Olha, uma notícia para você estudante, quem teve o pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio indeferido, ou seja, negado, pode entrar com recurso até o dia 18 de junho. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no próximo dia 25. A aprovação da justificativa ou da solicitação de isenção não garante a inscrição no Enem 2021. Ela deve ser realizada entre 30 de junho e 14 de julho na página do participante.